Bem-vindo ao curso Introdução à Governança Corporativo. Juntos, eu, Paulo Matos e Eni Marçal temos mais de 50 anos trabalhando em empresas de grande porte, emprestando consultorias, mentorias e atuando como conselheiros em pequenas e médias empresas. O curso oferece habilidades de liderança, aliadas com as melhores práticas de governança, preparando para desafios éticos e responsabilidade social. Ele aborda conformidade, mitigação de riscos e melhora na comunicação entre conselhos e auto-administração, fornecendo a reputação e a visão estratégica para o sucesso a longo prazo. Com esse curso, você vai se capacitar para entender e aplicar os princípios essenciais da governança corporativa para melhorar a gestão empresarial, fornecer as bases teóricas e práticas necessárias para promover a transparência e a responsabilidade das organizações e compreender a adoção de políticas e estruturas que promovam a equidade nos negócios. Este curso destina-se a profissionais, executivos, empreendedores e estudantes que desejam compreender os princípios fundamentais da governança corporativa, promovendo a transparência e a ética em organizações de todos os tamanhos e setores. É uma base sólida para o sucesso nos negócios modernos. Assista uma aula grátis e se inscreva no curso Introdução à Governança Corporativa agora mesmo. Nos vemos lá no curso. Um grande abraço. Sucesso! 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 Sucesso!